Para você também, 6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7. E você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, a Polícia Militar tem um recado importante para os empresários. Alguns procuraram ajuda para denunciar uma situação que anda amedrontando parte da classe. Em Teoflotone, resposta dos militares que já prenderam um dos participantes na morte de uma moradora do bairro Manoel Pimenta. Em Caratinga, a mãe de um homem baleado esta semana, no bairro Doutor Eduardo, foi atropelada na BR-116. Será que tem algo a mais deste caso? É a polícia quem vai dizer. E as programações do meio ambiente na região do Vale do Aço, alunos e natureza, pertinhos um do outro. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record